Oiê, meus lindos, minhas lindas, tudo bem? Pessoal, trago aqui hoje pra vocês, ó, a Vom Comigo da Campanha 3, que me pediram, tá? E nos comentários da minha abertura de caixa. Primeiro, eu queria mandar beijo pra Priscila Alves, ela é de Recife, pediu beijos, então, beijos. E para a Josi Rocha 24, pelo menos é o que tá escrito assim no nominho dela, tá? Então, beijinhos pra você também, querida. Então, vamos lá, promoção de Hit Make, envia seu pedido e concorra a uma casa em vale-presente. Promoção aí da Campanha Avon, Campanha 3. Essa campanha, pra mim, ela chega após o Natal. A caixa dessa campanha chega pra mim no dia 27 de dezembro, tá bom? Vamos lá. Vocês sabem que eu não sei muito ficar falando da revista, aqui na capa tá a Ludmilla e a revendedora Liliane. Enviou seu pedido, ganhou o número da sorte, concorra aí a milhares de prêmios. Tem batom premiado, tem dobro de chance, tá? Vocês dão uma pausa e verifiquem, tá bom? Então, vamos lá. Espero que esteja dando pra todo mundo ver. E essa promoção Hit Make, ela vai da Campanha 3 até a Campanha 6, tá bom? São 160 vale-presentes de mil reais por campanha e uma casa de 200 mil no final da promoção, que será na Campanha 6. Então, o período de participação vai desde o dia 3 do 12 até o dia 9 de março de 2020, tá? 9 do 3 de 2020. Então, achou, ganhou. Tem maletas com maquiagem, são mil maletas. Aqueles meus 11 mil pontos pra tá rescatando a maleta ainda tá pendente. Tanto no meu cadastro, como no cadastro do meu marido. Ainda não tá liberado pra pegar, não, tá? Ganha ingresso, ó, puxou da Ludmilla, várias coisas, gente. Várias coisitas. Batom premiado. Por aí vai, tá? Lembrando que essa é uma revista da consultora, da revendedora Avon. Então, esses preços, quem é cliente, quem é consumidor, não vale pra vocês. Querendo, tá adquirindo através desses valores, é só se tornar um consultor ou uma revendedora Avon. Tá bom? Sendo que não é tão simples assim, né, gente? Que vender não é nada simples, a gente sabe muito bem disso. Aqui é o turbo, né? 20 vezes mais pontos. Você vende, você ganha. A campanha vai tá lucrativa, de mulher e poesia. Tem aí a nova fragrância, né? Que é a alegria brasileira. Avon aí que podia mandar um monte de amostrinha pra nós, né? Pra ficar conhecendo. Aqui você pode combinar do seu jeito. E aí o quanto você investe, o que você ganha de graça. E a pontuação, tá? Eu vou tentar passar o mais rápido possível. Tá falando da nova linha Encanto Livre. Que também tem um tonalizante de corpo. E na compra de dois Encanto Livre do creme tonalizante. Você ganha um sabonete Encanto Livre. Tá? Não tá falando que aqui é uma caixa não, gente. Tá falando um sabonete, então não sei. Não sei. Aqui toda a linha. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá? Última chance. Lançando sim pra vocês pegarem nesse valor. Os esmaltes. Novidade da Avon, gente. Tintura de cabelo. Coloração em creme. Tá? Então, teremos aí também tintura de cabelo. Lançamento também em perfumaria. Uma nova linha. E falando que vem na caixinha. Bem normal, né, gente? A luva. A água oxigenada. E a bisnaga da coloração. Aqui várias cores. 4, 8, 12, 16. 20 cores. Um preço bem bacana também. Esse kit da Clare Skin. Alguns kits aqui. Aqui falando na do Instituto Avon. Da maquininha Avon. Material de apoio. Material de apoio. Última chance. Monta o seu estoque. Lucro extra aqui. Esses combos de perfume, né? Esses bonitinhos aqui sempre estão na promoção. Essa 5'1 aqui desde quando lançou tá em promoção, né? Nunca fica a valor cheio. Tá? Então, tem bastante coisa em promoção, ó. Que vocês podem ver. Máscara de pepino. Acho que tá pra dar uma pausa e ver direitinho. Pelo menos aqui pra mim tá bem nítida a imagem. Grátis 3 amostras do Encanto Livre na compra de 2 hidratantes. De 400ml da linha Encanto. Tá? Vai ganhar 3 amostras do Encanto Livre. Também temos lançamento aqui, ó. Electric Look. Que é uma sombra aí pra olhos. Aquele em creme sem perfume não voltou mesmo, né, gente? Tem clientes doidos. Atrás deles. Ó, um kitzinho aqui bem legal. Ruim, isso aqui é o condicionador que é minúsculo, né, gente? Bem titico. Aí, começamos aqui em modo de casa. Então, gente, aqui em modo de casa. Eu vou tentar ir um pouco mais rápido. Tá ficando muito escuro. Que eu acho que vai cair um pé d'água. Modo de casa, gente, não fica muito em cima, né? Aqui, gente, ó. Produtos com até 77% de lucro. Aí, tem aqui, ó. Ganha uma caixinha presenteável. Parece aqueles batons que vinha também na caixinha da Natura. Tá vendo a ventania? Bem legal, né, gente? Bem bonito. Olha que bonito esse metálico, né? Ó. Descontos de até 77%, ó. Quer dizer, até 77% de lucro. Tá? Essa parte é legal ver. Vocês dêem uma pausa aí. Que é legal pra ver. Ó. Tão vendo? Tem umas coisas legais, né? Mas também vem tudo depois do Natal, né, gente? Ó, esse aqui é bem legal. Tá vendo? Já tá dizendo aqui que a Avon enviará outra opção na falta do item escolhido, ó. Bem legal. Isso aqui, ó. Tá dando um preço bem bom. Gostei dessa parte aqui, gente. Aqui é um kit com cinco sacola. Já vão deixando meu like. Já vão se inscrevendo no canal. A todos que já são inscritos, meu muito obrigada. Várias pessoas novas. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a todos e espero estar contribuindo de alguma maneira também, tá? Então, já tá acabando aqui, ó. A Bela, a Bianca, tudo de novo aqui na revista. Olha que lindas. Sou inscrita lá no canal delas. Aqui mais um índico ganhou, como sempre tem, toda a campanha, né? E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Tá aqui a revista. Vocês pediram por isso que eu tô gravando. Tá? Já deixando bem claro que é uma revista da revendedora. Pra não ter problemas. Ai, gente, que linda. Essa sacola vibe é o de pitanga, maracujá e amora. Que linda a embalagem. Essa edição limitada. Não vai mudar as embalagens delas, ó. Tá vendo? São lindas. Então, é isso, gente. Então, acabou. Vai ter de um litro também, ó. Deixem meu like, se inscrevam no canal e até a próxima. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.